Olá, weed lover! Hoje eu vou acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre como montar um cronograma capilar perfeito. Sabemos que a rotina de cuidados é essencial para manter os nossos cabelos saudáveis, não é mesmo? E escolher os produtos certos faz toda a diferença. E aí, vamos aprender? Então abra seu bloco de notas e vamos lá! Cabelos lisos, ondulados, cacheados ou crespos têm diferentes tipos de texturas e porosidades. Essas características influenciam na escolha dos produtos certos para o seu tipo de cabelo. Agora vamos para o próximo passo. Montar o seu cronograma capilar. O cronograma capilar é uma rotina de cuidados dividida em três etapas essenciais. Hidratação, nutrição e reconstrução. E cada uma dessas etapas oferece benefícios específicos para o seu tipo de cabelo. A hidratação repõe a água nos fios, deixando-os mais brilhosos, sedosos e flexíveis. A nutrição repõe os lipídios nos fios, proporcionando auxílio no controle do frizz e auxílio contra o ressecamento. A reconstrução fortalece a estrutura do fio, recuperando os cabelos danificados. Vamos descobrir quais produtos utilizar em cada etapa do cronograma capilar. Para a etapa de hidratação, busque produtos ricos em ingredientes que vão devolver a umidade para o fio, o que proporciona muito brilho. Já na etapa de nutrição, busque por produtos que contenham óleos vegetais e manteigas naturais em sua composição. Esses ingredientes são ricos em nutrientes que vão deixar seus cabelos macios. Por fim, a reconstrução. Produtos à base de queratina, colágeno e aminoácidos são responsáveis por fortalecer a fio da capilar. Seguindo seu cronograma capilar com os produtos certos, você vai transformar seus cabelos em uma verdadeira obra de arte. Curtiu as dicas? Não se esqueça de me contar aqui nos comentários, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Beijos!